Tchau, tchau. 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 eu tenho que pagar as mais angíio que digamos eu tenho que dizer que a gente já sei que é o It's a que a gente vê e a gente vê que aqui e eu tenho que vergonha eu tenho que para vergonha é e é era oito dura só que vou falar não há isso aí oito eu tenho que dizer que isso que eu amo que você tem que Este é bembrador é a OOOL é a Não pode ser pra mais, então o h é O h é Ao H é O h é O h é C L L I O Ao O H é O h é O H é C L I O Ama Kãe reação Reação Alcine e NHI é Marconikov. Marconikov, Prama, a bant teme, CH3 é. Dviband ne toilo, positive kão mughána? Teme, kêita, mughi é? Né, positive e, chê, kia, opa, mughi é? Né, carbocatines, thai, bane. Ate, mughi é? Tó, a 1, 2, a anhyha 3, carbocatines, a joli a lo, a negative hat, H positive joli a jai. Négative nè, dour gari a apre. Taha, koneh, joli dhi e? H ne. A anhyha, koneh, jolwana, I nè. A positive b, dour tte ja, tamar a hii thi? Alani, pa, errari? Finkke rune, fink electrine, a reaction, alkol, maati, alko hol, maati, alko hol, Nenhum na nusra. Ducune a lei a cara Sabal cujo derra avelu o juje. Next. Ena bauti gondharma. . . . É isso aí. e aí Hello, Aaron! É, eu tenho que fazer um grande no local. Está na tela. Mas ela está em que eu tenho que fazer um grande no local no local. Não tem que dizer que todos estão altas ou estão altas? O que é isso? methyl, fluoride, methyl, bromide, ethyl, fluoride A Câmaração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL é o 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 ch4 ch3 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 ch2 ch2 ch3 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 ch2 ch2 ch3 é so up to down top to bottom put colon vindo maso joe amada vada cano vatic niam lakia jo carbon lambi surunclama e aí Next, we do a example CH3, CH2, CH3 CH3, CH, CH3 CH3, 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 CH3 CH3, CH3 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 CH7 CH3 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 . 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 E aí E aí, o que eu estou falando? carbon ni lambi saakhit srunkla ma wadar o thai toh tena utkalan minndu ma sojua mađe tena utkalan minndu ma ghatar o joa mađe chai karan me tuma ne gedhu dhu dhumaari chopni ma include nathi karan maare yaad ra koi to raakko baqi koi vandho ne bae bae khalai yu awe hello arin ni vaat kerja third point hello arin ma utkalan minndu anne galan minndu normally hello arin tume svejan levo eil lae thome eil tume traun sctruncher parwa na dai hello arin svejan i xcl i xcl a b i jo ch j a b i jo ch j a nne a three jo ch j a r three jo ch j a Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. E aí a 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